Mano, um cara tá querendo tirar a satisfação com a Rockstar porque ele apareceu no trailer de GTA Bicho, não tem pra onde fugir Todo mundo só fala do trailer de GTA E a Rockstar fez várias referências a personagens reais no trailer E já que tá todo mundo falando Isso chegou num cara que ele não ficou nada feliz em ver ele mesmo no trailer Na verdade, o que dá a entender é que pelo menos um personagem é inspirado No mínimo E esse cara é chamado de Coringa da Flórida E ele já foi preso um bocado de vez E mano, tá circulando um vídeo dele por aí falando que sabe o que a Rockstar fez Ele sabe que esse personagem aqui é uma referência a ele E ele termina o vídeo falando que quer ter uma conversinha com a dona Rockstar Bom, a gente não sabe o que ele quis dizer com conversinha É bem provável que ele só tenha falado isso por hype Ou talvez ele meta um processo na Rockstar por direitos autorais E tente arrancar uma graninha Ou na verdade, vai que essa tal de conversinha dele pode ser a tal da baguncinha na Califórnia Achou que eu tava brincando? Oh, 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 oh Obrigado.